Fala, galera! Beleza? Tio Jobs aqui. Bom, bora dar continuidade aí no nosso estudo de PHP? E, para ser mais preciso, vamos aprender as funções mais utilizadas do PHP. Sim, isso mesmo. Eu quero te ensinar, no mínimo, 100 funções de PHP. Eu quero que você fique craque nas funções de PHP, para quando você encontrar um cenário, você saber qual função utilizar certinho, sem ter dúvidas, tá bom? Se você está curtindo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho aí também, para que eu dê continuidade nesse trabalho fantástico que eu estou fazendo no YouTube. Bora para a aula! Bom, bora falar da STR Replace, tá bom? Então, vamos lá. Do exercício anterior aqui, a gente tinha uma frase aqui. Meu nome é Tio Jobs, caraca. Então, vamos supor que você, pô, não quero exibir caraca lá para o usuário, né? Quero trocar esse caraca por outra coisa. Então, é aí que você usa o STR Replace, tá bom? Então, vamos supor, new message aqui, seria o quê? STR Replace, tá? Agora vai a dica, hein? De ouro. Como eu decorei essa função? Na minha cabeça, quando eu uso STR Replace, eu já penso assim, ó. Troque isso por isso nisso. Então, eu decorei desse jeito. Troque isso por isso nisso. Então, troque isso, que é o caraca, por isso, meu querido, né? Nisso, que é o name. Entendeu? Troque isso, caraca, por isso, que é meu querido, nisso, name. Que é a string grandona, tá? Agora, se a gente der um eco aqui, ó. Se for um new message. PHP app.php. Ele já mostra lá. Meu nome é TrueJobs, meu querido. Então, a gente conseguiu fazer uma substituição bem simples, né? Uma funçãozinha de três parâmetros só. Você já consegue substituir um carácter, um texto, né? É bem bacana essa função aqui, beleza? E aí, o que você tá achando dessa série de vídeos de várias funções do PHP? Tá curtindo? Beleza, se você tá curtindo, curte no botão aí também. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa nos comentários aí também como essas funções do PHP tá te ajudando no dia a dia, né? É como eu falei, eu prometo te ensinar no mínimo 100 funções nessa playlist aqui de funções do PHP, tá bom? Eu quero te ensinar as funções mais utilizadas. E eu quero que, assim, quando você pegar um sistema legado, você substituir pelas funções novas que você vai estar aprendendo aqui, tá bom? Espero que esteja gostando. Forte abraço e bora estudar! Forte abraço e bora!